A data de hoje talvez seja histórica, porque daqui a pouco, talvez, quando esse vídeo sair, isso já aconteceu. Vai rolar a decisão final de um julgamento que já se estende por quase uma década no Supremo Tribunal Federal pra descriminalização de cannabis. Os maconheiros por todo o Brasil devem estar celebrando, ou então, quando esse vídeo saiu, porque faltam dois votos, né, Luiz Fux, acho que é assim que pronuncia o nome dele, eu sempre só vejo o nome dele escrito, e Carmen Lúcia, que essa, pelo menos, já se manifestou no passado, favorável à ideia da descriminalização. Então vai ser aquele final de placar que nem de filme de esporte, que é, tipo, nas últimas, né, por muito pouco. E por ser por tão pouco, é que me chateia profundamente que um ilustre maconheiro, um grande representante dessa comunidade, tá mais uma vez falando bobagem na internet, levando muita gente a, pela sei lá qual vez, pela milésima vez, demonizar cannabis, como se as bobagens que o monarco tá falando é por causa de erva, e não por causa do tipo de conteúdo bizarro que ele vem consumindo e repercutindo nos últimos anos. O monarco soltou essa aí, ó. Isso não quer dizer que tudo seja fraude. O mundo obedece ao demônio, o diabo manda nessa porra, entendeu? O monarco, então, porra, fudeu, né, então eles tinham que, ah, deixa a palavra, acaba. O monarco, o direito de falar, eu acho. O resto é do demônio, e quem manda é o demônio, e essas grandes empresas, elas têm associação com o satanás, têm associação com o satanás, têm associação com o satanás. O monarco, eu nunca tinha visto essa tua veia religiosa, cara. Eu tô surpreso com isso, cara. Eles fazem cultos dentro do Bohemian Grove, o senhor falou do Bohemian Grove? Sim, sim, tem. Os caras fazem satanismo. Aí você vai ver, você acha que é à toa que todas essas grandes celebridades estão fazendo esses shows cultuando o demônio, quando a Taylor Swift cultua o demônio, quando a Enida e aquela outra lá, que eu esqueci o nome, que traiu o Whindersson lá, aquela... Ah, não, não. A Sonsa. A Sonsa. A Sonsa. Pega aí e faz um clipe se gliciando no sangue dos morangos e tal. Esse imaginário satanista que tá em todas as grandes produções não é à toa. Agora, eu, tenho quase 40 anos, vivi na comunidade evangélica neopentecostal no Brasil, naqueles anos 90. Então, esse linguajar que o monarco tá usando aí não me surpreende em nada. Era exatamente o tipo de coisa que a gente ouvia naquela época. E é meio assustador até que esse tipo de coisa tá tendo um retorno. O monarco vomitou os apitos de cachorro usual, as palavras-chave usuais de quem consome esse tipo de conteúdo. É o tipo de coisa que não me surpreende exatamente dele estar divulgando, estar convencido, porque ele tá indo numa espiral cada vez mais assustadora. E esse tipo de coisa vai levando a pessoa cada vez mais a conclusões, a visões de mundo meio absurdas. Dá pra fazer um bolão aqui agora? De quanto tempo vai demorar pro monarque se admitir terraplanista? Quando o cara entra nesse ceticismo à inversa, em que ele começa a desconfiar tantas coisas de fatos estabelecidos básicos, talvez o formato da terra seja algo que o monarca acha que deva ser debatido, não sei. Esse tipo de crença que ele tá demonstrando aqui é típica de quem acredita em todo tipo de absurdo. Mas enfim, o monarca já tem há um bom tempo, tá numa vertiginosa queda. Não a obscuridade, porque o caso dele é mais de infame. A galera não deixa ele ser esquecido, eu admito que tô fazendo parte disso aí, comentando sobre o cara, mas é porque esse assunto, esse devaneio religioso de ficar vendo demônio em todo canto, ele aponta especificamente artistas que fizeram clipes com simbologia e iconografia que remete ao diabo bíblico e tal. E ele acha que isso não é só uma demonstração artística pra chocar, como sempre foi feito. O monarca é o tipo de gente que provavelmente acreditava, na época lá do final dos anos 90, começo dos 2000, que o Marilyn Manson era satanista de verdade. A galerinha da igreja que eu frequentava certamente pensava isso. Slipknot, eles tinham certeza que são satanistas, odeiam demônio. Eles não conseguem conceber que tem gente que simplesmente gosta daquele tipo de imagem, gosta do efeito que aquilo causa em malucos, como o próprio monarca. O monarca está efetivamente, pra usar o linguajar que a gente conhece melhor hoje em dia, está caindo na trollagem e achando que isso revela que tem uma grande conspiração de satanistas. Me diz uma coisa, se houvesse de fato uma grande conspiração de satanistas, por que eles estariam mostrando isso de forma tão explícita, pra fazer até um maluco como o monarca está já farejando o rastro que eles estão deixando? Isso, como eu falei, me lembra demais o tipo de coisa que a gente ouvia nas igrejas evangélicas dos anos 90. E em grande parte isso se deve a uma figura que, eu não sei nem se ainda está vivo, deixa eu dar uma olhada aqui, o cara está vivo ainda? Está nativo ainda? Está traumatizando mais crianças evangélicas pelo mundo afora? Vamos ver aqui, cadê? Cadê o nome do carinha? Tem até Instagram o cidadão, Josué Iriom. Pra esmagadora maioria de vocês, esse nome não quer dizer nada. Pra alguém como eu, que cresceu em lar evangélico neopentecostal nos anos 90 no Brasil, esse cara foi o responsável por arruinar boa parte dos nossos hobbies naquela época. O Josué Iriom comercializou nos anos 90 uma série de fitas VHs que passavam em várias igrejas ao redor do Brasil em que ele falava sem fontes, sem provas, sem absolutamente nada. O tipo de maluquice que quando, se você vê um print no WhatsApp, você atribui imeditamente a um tio maluco que se convence por esse tipo de corrente sem sentido. O Josué Iriom contava histórias que você provavelmente ouviu na sua infância se você era de comunidades evangélicas. Histórias como, por exemplo, tinha um punhal no fofão e aí em algum lugar, em Minas Gerais, uma criança matou a mãe porque ouviu o fofão cochichando de madrugada pra matá-lo. Ele não tinha literalmente prova nenhuma disso, de nada do que ele alegava, porque são lendas urbanas absurdas. Ele não mencionava com clareza a data em que isso aconteceu, ou onde aconteceu, ou não, nada que você pudesse verificar. Era devaneio de tiozão maluco. Hoje a gente chama essas pessoas de tiozão maluco do WhatsApp. Isso não existia na época. Essas pessoas tinham um pouquinho mais de credibilidade, pelo menos em comunidades em que senso crítico não é exatamente uma característica compartilhada por todo mundo. Esse cara, nessas fitas, falava que, entre outras coisas, videogame é do diabo. A propósito, ele visivelmente não entendia muito bem do que ele estava falando. Era perceptível. Ele pegava uns... E ele misturava tudo numa salada maluca. Como, por exemplo, todo mundo acho que sabe, quem é nerd sabe, deve lembrar, e que um dos episódios de Pokémon, quando ele estreou, em que o Porygon, que é um Pokémon de realidade virtual, aparece pela primeira vez. Nesse episódio, eles usaram uma série de flashes coloridos que causou um ataque epilético em muita gente, muitas crianças no Japão. Por causa disso, esse episódio foi modificado, ele não foi veiculado novamente com esse mesmo problema. Isso é uma coisa comum. Hoje, a gente entende muito bem. Algumas pessoas têm uma sensibilidade neurológica a flashes luminosos. Eu sou uma delas. Isso tem, às vezes, a capacidade de desencadear a enxaqueca em mim. Se começa luz e estroboscópio em um filme, geralmente eu fecho o olho. Eu não arrisco. Só que Josué Rion e pessoas que se influenciam nas baboseiras que esse cara fala, em vez de compreender que alguns problemas podem ser desencadeados por isso, ele atribui a uma ação satânica. O desenho foi consagrado ao demônio. Olha que pensamento idade média do caralho, maluco. Isso é isso que ele acredita. Ele acredita que ver esse vídeo, esse episódio do Pokémon, dá os demônios ao seu redor, porque essa galera acha que tem demônio ao seu redor o tempo inteiro. Quando eu era criança, inspirado por causa desse mundo onde eu vivia, eu li um livro, na verdade, dois livros. Este Mundo Tenebroso, parte 1 e 2, de Frank Peretti. E é um livro, na verdade, bem interessante. Embora, sendo franco, eu não leio há mais de 10 anos. Então, talvez, relendo, eu vou mudar de ideia. Mas o livro era uma história muito bem contada, que basicamente vendia a ideia de que existe uma trama humana que está se desenrolando. Ela vai ter consequências globais, se isso aqui sai do controle, se os vilões humanos ganharem. E, ao redor daquilo, tinha também um cenário de batalha espiritual. E era até interessante como ele, as regrinhas que ele estabelecia para que isso funcionasse num mundo de ficção. É óbvio, no mundo de ficção não é exatamente como as pessoas que compravam esse livro interpretavam o que estava acontecendo. Elas imaginavam que estava rolando aquilo mesmo. Então, por exemplo, no momento em que um dos personagens está tendo um momento muito difícil, o que estava acontecendo no mundo espiritual ao seu redor era um anjo e um demônio lutando. E aí o poder de cada um dependia das ações que aconteceram ao longo da história. Então, por exemplo, se estão orando bastante, o anjo que protege aquele personagem do livro, ele vai dar uma surra no demônio. Caso contrário, o demônio é que acaba ganhando naquela interação. Como eu falei, era interessante. O ponto de vista, a perspectiva, ficava pulando entre o que está acontecendo no mundo real e a batalha que acontece no mundo espiritual. Pois bem, gente como Josué Rion acredita que é assim mesmo. Eles veem demônio em todo canto, especialmente onde não tem. E aí ele falava que o videogame é do diabo, o pokémon é do diabo, ou esse artista ou aquele é do diabo. Então, esse tipo de maluquice, muito comum naquela época, eu estou vendo que isso está ressurgindo. Não me surpreende o Monarque, agora está aparecendo como uma figura disso aí. Muitas pessoas apontaram, e existe uma boa chance de que estejam certas, que isso talvez seja um rebrand do Monarque. O Monarque caiu no ostracismo, ele perdeu os veículos onde ele tinha essa influência. Hoje em dia, o nome dele é lembrado quase que exclusivamente por alguma baboseira que ele falou, como é o caso agora. Então, algumas pessoas acham que não há sinceridade nisso aí. Ele está simplesmente guinando para abraçar de vez o público biruta que consome esse tipo de coisa. As duas são igualmente possíveis, sendo completamente sérias. Mas eu não me surpreenderia, na verdade eu honestamente acredito, que o Monarque realmente pense essas coisas. Eu não acho que isso é um grande plano. Eu acho que ele realmente consumiu tantas bobageadas, como eu estou falando, cadê o bolão aí? Tem que fazer um bolão de até quanto tempo o Monarque vai começar a soltar meio que pistas de que, ah, mas a NASA está sempre mentindo, está entendendo como é que é? O caminho até de repente um dia falar que ele não acha que a Terra é esférica, como a gente já sabe há literalmente milhares de anos. Enfim. O que você acha que eu coloco, como sempre nos comentários, é uma pena. Sinceramente, toda vez que eu comento o Monarque, eu enfatizo que eu acho isso uma pena. O Monarque, ele tinha um certo talento para fazer o que ele fazia na internet. Ele deu até bastante certo, considerando certas limitações que ele tinha em alguns ambientes em que ele se moviu, como o próprio lance do podcast. O Monarque não era exatamente um cara com muitos insights. O trabalho do cara era fumar maconha e conversar com pessoas fascinantes, inteligentes, com muita bagagem. Era um trabalho bacana. Algumas aulas por dia só para fazer isso. E o cara, então, nas vésperas da possível descriminalização... Descriminalização dos dedos cruzados. Talvez você está vendo esse vídeo já celebrando, ou talvez com raiva dos ministros conservadores que mantiveram a gente no atraso. Talvez eu faça um vídeo especialmente sobre isso. Deixem nos comentários o que você acha. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.